Também venceu na primeira rodada e passou pra próxima fase, Brasil contra Estados Unidos. Quando a bola é assim, de futebol, aí é fácil, né? Apontar o favorito, claro, vai ser o Brasil. Agora, quando a bola é laranja, essa aqui, do basquete, aí o favoritismo muda de lado, né? Os Estados Unidos tem o melhor campeonato de basquete do mundo, o melhor time do mundo, mas ontem no Mundial eles ralaram, levaram uma canseira do Brasil. Aí o Leandrinho bateu pra dentro, o Leandrinho, ô, Leandrinho! Dois pontos a mais pro Brasil! Uma atuação impecável da seleção brasileira. Aí Leandrinho, bela jogada! Agravada do Thiago Splitter, a funda sexta nos Estados Unidos! Sem dúvida nenhuma, a melhor apresentação até agora da seleção brasileira nesse campeonato mundial de basquete. Bela jogada! Espetacular a jogada do West Coast Splitter! Que jogo! Fomos pro intervalo vencendo por 46 a 43. Não sei se os Estados Unidos estão aguardando alguma surpresa pro final, mas por enquanto tá ótimo, tá jogando muito bem. A surpresa americana se chama Kevin Durant. Com 27 pontos, ele mudou o jogo pros Estados Unidos. Último lance do jogo, o Brasil perdia só por dois pontinhos. Pode ser a bola do jogo pro Brasil! Pode ser a bola do jogo! Marcelinho Huertas, ele trabalha a jogada! Infiltrou, sofreu a falta! A bola não caiu! Dois lances livres pro Huertas. Huertas errou o primeiro. E no segundo. Jogou pra errar, pra pegar o arremesso, pra fazer a bola, fez o passe Leandrinho. Vamos lá, garoto! Leandrinho no arremesso! A bola não caiu! Final de jogo, os Estados Unidos vencem o Brasil 70-68. O Brasil é aplaudido de pé na Arena Abidi e Pacti aqui em Istambul. Eu acho que a gente mostrou aí pra muita gente aí que não acreditava no nosso time, que a gente pode chegar muito longe. A gente vai continuar por esse caminho que a gente vai chegar longe. A atuação do Brasil deixou a gente bem orgulhoso, né? Foi muito legal ver o Brasil jogando desse jeito. Vamos saber se lá nos Estados Unidos, o pessoal também curtiu como repercutiu essa atuação do Brasil direto do escritório da Globo em Nova Iorque, Juliana Morrone. O pessoal comentou o assunto aí, os brasileiros mandando bem no basquete? Bom jogão, hein, Escobar? Mas olha, a imprensa americana em geral desdenhou o desempenho do Brasil. E ignorou a atuação fraca dos Estados Unidos. Muitos jornais nem mencionaram o jogo. Outros lembraram que o time americano jogou sem suas principais estrelas, mas apenas com jovens promessas. O New York Times foi mais justo e chamou de feia a vitória de ontem. Já a seleção americana fez uma autoanálise. O armador Derek Rose disse que o jogo serviu para abrir os olhos da equipe americana. E o técnico Mike Krzyzewski elogiou o ala armador Leandrinho, dizendo que ele é um dos principais atletas estrangeiros, Escobar. Legal, Juliana. Pelo menos um elogiozinho, né? Reconhecer que o Leandrinho jogou bem. Muito obrigado, Juliana. Até a próxima aí. Bom trabalho para você em Nova Iorque. Pois é, até aqui, né? O Clube Esporte está acabando. Uma boa tarde para você. A gente segue aqui, orgulhoso, com a imagem...